O caminhão da Comurg vem duas vezes ao dia nessa cooperativa, traz material para ser reciclado. Parece muito quando a gente vê essa montanha, mas não é. 50% desse material aqui é orgânico, que é 50% porque é comida, é papel higiênico, é lixos de hospitalares. Nessa mesa eles fazem a triagem, separam as garrafas pets, as caixinhas, papel e latinhas. Às vezes tem as embalagens que vêm de carne, aí elas vêm com sangue, aí se deixar, dá bicho, fica ruim para a gente. Aí se lavar não, ficar sequinho é melhor para a gente. A gente não teria contato com essas coisas. Eles não trabalham de luvas à toa. Vem agulha, caco de vidro, ferro. O isopor, que muita gente pensa que não é reciclável, é sim. É moído nessa máquina e vira essa massa, que tem várias utilidades. É para moldura, para quadro, para móveis, para uso muito na construção civil e só vai de sapato também. O programa de coleta seletiva de lixo em Goiânia tem 11 anos. Hoje, 16 caminhões da prefeitura passam de porta em porta recolhendo esse lixo e distribuem depois em 15 cooperativas. Tem também o catatreco. São iniciativas que colocam Goiânia em terceiro lugar no pódio de capitais do Brasil com melhor coleta de lixo seletivo. Do total de lixo produzido, reciclamos 5,7%. Isso está sendo ensinado às escolas, o trabalho de educação ambiental que a própria prefeitura faz com as escolas municipais, ensinando as crianças a se tornarem multiplicadores, ensinar seus pais a terem essa iniciativa e começar a fazer essa separação. Mas nós temos muito para crescer. Não está difícil passar Florianópolis e Palmas, primeiro e segundo lugares nesse ranking, com índice de 6%. A população vai ganhar, a natureza ganha e as famílias que vivem disso também. O povo pensa assim, é porque trabalha com lixo? Não tem nada. Pelo contrário, muitas das coisas que nós temos é graças ao lixo. Tem orgulho do seu trabalho? Tenho bastante orgulho de fazer isso. Obrigado. 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 Obrigado.